Alucinada no ronco dos foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique-papo, escoba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada o meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguetes bolados Tipo os da NASA De BMW, preta, quase onda cromada Dos bico que riu hoje, nós dá risada E se quiser colar, tá de fora porque minha banca é selecionada Com kit da obra, ela fica molhada, corte de cabelo e arrumeu na cara A chave de quebrada, eu tô tipo imado e safado A nave roncando em barra, se é envenenada Três trato subiu e ficou só a baga, a noite tá bonita É suíte bem acompanhado, só com as mais gata, a noite tá bonita É suíte bem acompanhado, só com as mais gata A boteira de dinheiro, na plantio o skank é cedo E ela se capouzada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara A boteira de dinheiro, na plantio o skank é cedo E ela se capouzada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara E aí, que que é meu tio? Eu sou turrista Alucinada no ronco dos foguetão Vou de naveira, tô docinho que nem mel Um diamante retirado do lixão Pique, papo, escuba, montei o meu cartel E de quebrada em quebrada o meu som estrala Tem pressa, às vezes cê só se atrasa É nós que tá tocando os foguetes bolados Tipo os da NASA De BMW, preta com as onda cromada Dos pico que riu hoje, nós dá risada E se quiser colar, tá de fora Porque minha banca é selecionada Com kit da alta, ela se calma olhada Corte de cabelo e arrumeu na cara A chave de quebrada Eu tô tipo imado e safado A nave roncando em baça É envenenada, três trato Subiu e ficou só a baga A noite tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gata A noite tá bonita É suíte bem acompanhado Só com as mais gata Pacoteira de dinheiro Na plantio o skank é aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara Pacoteira de dinheiro Na plantio o skank é aceso E ela se capou usada Nós que já passou veneno Hoje goza, gospe, né? Ainda joga na cara E aí, quem quer eu, tio? Eu sou turista Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Certo Certo Certo